Vem comigo vem, vem com Elvis É mais ou menos, menos Tá ligado né? Aí Isso envolve coisa maloca que hoje a noite é seu estresse Viaja nas patrícia mas gosta das perigas Vai, calcanha ela desce Dá um equinadio, vai mexa, a budinha dá uma segurada E agora tu desce, desce 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 No calcanha ela desce Vem com Elvis, vai, vem comigo vem Batidãoılanrada, chama vai Isso envolve coisa maloca, coisa a noite é seu stress Viaja nas patrinha, mas gosta das perigas Calcaia e há ela desce Vai, calcaia, calcaia ela desce Vai, calcaia, calcaia ela desce Dá um empinadia, vai mexer a budinha, dá uma seguradinha E agora tu desce, 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 desce No calcaia ela desce, 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 desce Desce, 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 desce Calcaia ela desce, 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 desce Vem com o Elvis, vai! Vem comigo, vem! Vai, 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 vai te dão escada Chama, vai! Vai, 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 vai Dá um empinadia, vai mexer a budinha, dá uma seguradinha E agora tu desce, 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 desce No calcaia ela desce, 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 desce Desce, 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 desce Calcaia ela desce, 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 desce Vem com o Elvis, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, 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 vai! Vai, vai! Vai, vai, vai!